Nós temos um vídeo no canal onde nós mostramos como testar o estator, o motor aqui de um portão eletrônico Jetflex, para saber se o estator está bom ou não. Então lá no teste que a gente fez, o estator com o motor estava ligado direto à placa e estava bom. E hoje nós vamos estar mostrando para vocês como testar o estator fora do motor, desligada e da placa. Esse estator está com defeito, então a gente vai estar testando ele para estar mostrando para vocês como identificar quando um estator está com defeito. Percebe que o estator, o motor de portão eletrônico Jetflex, ele vem com três fios de ligação, aonde nós já identificamos eles ali, colocando fita isolante preta, vermelha e amarela. Feito isso agora, nós vamos já testar esse estator. Para isso, nós vamos pegar aqui o nosso multímetro digital, vamos posicionar ele aqui para a gente já dar início nesses testes. A escala que nós vamos usar do multímetro é essa escala aqui de 200K, que é de medir resistência. Então já vamos colocar o multímetro nessa opção de 200K e medir a resistência entre esses três fios de ligação aqui do estator. Medindo a resistência entre esses três fios de ligação do estator, se ele estiver bom, tem que dar uma resistência parecida ou igual entre esses três fios de ligação. Primeiro, nós vamos medir a resistência entre os fios que estão com fita isolante preta e vermelha. Então aqui, uma das pontas de prova do multímetro está no fio com fita isolante preta e a outra ponta de prova nós vamos encostar ao fio que está aqui com fita isolante vermelha. Fazendo essa medição, nós temos ali no visor do nosso multímetro uma resistência de 12.6, como vocês podem ver. Agora nós vamos medir a resistência entre o fio que está com fita isolante preta e esse fio aqui que está com fita isolante amarela. Fazendo essa medição, percebe que agora a resistência cai um pouquinho comparando com a medição de resistência que a gente fez anterior, que deu 12.6, medida aí entre o fio que está com fita isolante preta e o fio que está com fita isolante vermelha. Agora nós vamos medir a resistência entre o fio que está com fita isolante vermelha e o fio que está com fita isolante amarela. Então aqui, uma das pontas de prova do multímetro, nós colocamos ao fio que está com fita isolante vermelha e a outra ponta de prova, nós vamos encostar aqui ao fio que está com fita isolante amarela. Fazendo agora a medição de resistência entre esses dois fios, percebe que nós temos ali no visor do nosso multímetro um valor de resistência muito abaixo dos dois valores anteriores. Então nesse caso aqui, nesse exemplo aqui, com essa resistência de 2.3, medida entre o fio que está com fita isolante vermelha e o fio que está com fita isolante amarela, nós concluímos que esse estator estava com defeito. Com isso, nós já abrimos o motor e já efetuamos a troca do estator. Então ali, o motor jet flex, ele já está funcionando perfeitamente. E aqui no estator, percebe ali que os fios estão queimados, essa parte aqui, que é justamente a parte que deu um valor muito baixo de resistência, medida entre o fio que está com fita isolante amarela e o fio que está com fita isolante vermelha. É mais um vídeo rápido, mais um vídeo simples. Eu espero ter ajudado vocês. Lembrando que nós temos mais vídeos no canal, onde nós mostramos como testar o encoder desses motores de portão eletrônico jet flex. Curta, compartilhe e deixe seu like. Se inscreva também no canal para você que ainda não é inscrito. Curta, compartilhe e deixe seu like. 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 Obrigado.